Meu nome é Luciano Huck e hoje você tá no Lata Velha. Pra você que caiu aqui de paraquedas e não tá entendendo nada, meu nome é Lucas e eu decidi transformar o carro do meu avô. E a máquina do idoso se encontrava dessa forma na hora que eu encontrei. E no episódio anterior, eu já tinha tirado toda a maldição, toda a arte rupestre que tava sobre esse carro e tinha começado a tentar pintar de branco, né? Só tentar mesmo, porque o universo falou não vai não, niga, não vai não. Porque simplesmente começou a chover, minha filha. Eu acho que Noé tava querendo abrir uma escolinha de arca pra ver quem consegue construir uma melhor. Então lá foi eu levar o carro pra garagem do meu avô, se é que pode se chamar de garagem, né? Porque isso aqui tá mais pra um lixão da mãe Lucinda ou cenário dos acumuladores. Eu comecei a desenhar o esboço do desenho, mas assim, eu fui inteligente, mas mais ou menos também, né? Porque eu fiz de caneta. E agora é a hora que o povo vai começar a julgar, tá com a pedra. Não tá aqui pedras antes de julgar, não julgue. Meu avô pediu pra eu fazer o caranguejo porque ele disse que ele é o negão do caranguejo, então ele tem que ter um carro de caranguejo. Então eu vim realizar o sonho do senhor. E a arte do caranguejo, né? O rascunho ficou desse jeito. Pinta-olá, puta!